Os senhores realizaram, talvez, o grande sonho da sua vida e o grande sonho da sua família. Mas a missão não acaba hoje. A missão começa hoje. Porque a nossa grande missão é destacar Lagoas e defender o nosso povo. Num país que tem muita dificuldade de segurança pública, nós vamos seguir em 19 juntos com o governo cumprindo todos os compromissos que assumiu com a corporação para fazer a polícia militar forte. Num dia de paz ou num dia de combate, saibam que vocês contarão com o seu governador para apoiá-los em qualquer decisão que tomarem na rua de Alagoas. Parabéns a todos. Que Deus nos abençoe e abençoe os novos formantes. Muito obrigado. Obrigado.